Está começando mais um Diário da Semana comigo, Paulo Anducci, com ele... Cauê Chioveto! Estamos aqui hoje de Cosmo e Wanda Ou Estação Primeira de Mangueira E não foi por combinar, mais uma vez, né? Mais uma vez, nossa, olha, é igualzinho, parece o mesmo modelo, só que de cores Exato, é a nossa sincronicidade, né? É, a gente acorda no dia de gravação e já é a mesma coisa Exatamente, tá? Então vamos começar com o Diário da Semana, porque aqui a gente não enrola Tá bom, sei, sei, tá Como estamos aqui no último Diário da Semana, que foi a pouquíssimo tempo Porque a gente ouve aí, né, uma mudança no cronograma Voltaremos em breve ao normal A final do ano tem dessas coisas, né, gente? A final do ano tem disso Falamos o quê na semana passada? Que The Weekend, né, tinha registrado a música chamada Like Selena, né? Por quê? Não sabemos Ele registrou e aí ficou todo mundo no aguardo pra saber o que ia acontecer Porém, já temos notícias novas E a novidade é, o site retirou a página de inscrição da música Então não vai ter mais música Like Selena É, pelo que parece, pelo que entendemos, é Entendi, legal MC Rebeca sofre ofensas racistas após comemorar o ranking no Spotify mundial A música Combate entrou no top 100 global do Spotify Que é a música Combate com Anitta, Luisa Sonza e a MC Rebeca E essa posição faz com que a Rebeca seja a primeira cantora negra A conquistar esse cenário internacional no Spotify Exato E aí ela comemorou lá, tal, não sei o quê E por conta da comemoração dela, inclusive ela marcou a Anitta e marcou a Luisa Veio aquele bando de comentário idiota, né? Aquele bando de comentário tosco Rebaixando e falando mal e nananana Porque o pessoal não pode ver ninguém fazendo sucesso que já se dói, né? É, mas é isso, já se dói, já se dói Outros comentários que a Rebeca fez foi Que outras mulheres negras cheguem em todos os topos assim como eu cheguei E que nada é impossível se você acreditar Além de outros tweets que ela fez sobre o caso, né? Claro, porque ela comentou que agora ela não pode mais expressar a felicidade dela Porque ela se sentiu bem representada, né? E tal E aí ela não pode mais, ela fez esses comentários E aí tivemos dois comentários Primeiro da Lecha A Lecha comentou assim As pessoas deveriam fazer uma reflexão Eu nasci na comunidade Anitta e Rebeca também Luisa no interior do sul Vocês tem noção do que é levar o funk e o pop para as pessoas? Enfrentar preconceitos todos os dias Somos mulheres vencedoras Tenho orgulho de vocês, amigas E a Lud colocou assim Estão fazendo com a Rebeca igual fizeram comigo quando eu comemorei o Rock in Rio Vai ter negro feliz com suas conquistas sim, senhor Doa quem doer Comemora mais que tá pouco, Rebeca Eu não consigo me conformar com essas coisas Não dá pra entender como uma pessoa pode tirar Desbancar a comemoração de uma outra Só porque a pessoa é negra Qual é o problema de quem faz isso? Sei lá Mas é bem isso, porque quando esse tipo de coisa acontece Qualquer coisa é coisa Ah, se não é porque a questão de pele É a questão do estilo musical Porque funk não presta Mano, vamos parar com essas palhaçadas De achar que um estilo é melhor que o outro De que fulano tem que ter reconhecimento mais que o outro Tem espaço pra todo mundo Tem espaço pra todos os estilos musicais Então para com essa palhaçada Que só mostra uma coisa Que quando você bota o seu ódio pra fora Você só expõe uma coisa Os sérios problemas que você tem dentro de si mesmo Pode crer Se você tá gostando de assistir o Diário da Semana Tá aqui, tá com a gente Dá aquele like, né? Óbvio, não esquece de compartilhar o vídeo E mano, comenta aqui embaixo que é muito importante A gente sempre lê os comentários, né? A gente estará por aqui comentando também com vocês Uma empresa nos Estados Unidos Tá oferecendo mil dólares Pra um fã de Star Wars Que assista toda a maratona Toda a saga do mundo Star Wars Entendeu? Vai ser um sortudo Essa pessoa, ó Tem... Pra quê? Antes Porque vai lançar agora Dia 20 de dezembro Vai ter um novo filme de Star Wars E essa pessoa vai ter que assistir Toda a saga Antes de lançar o filme O último filme Pra... Paula, aí você pergunta pro marketing da empresa Eu só tô dando notícia Não, mas ó aqui Mas tá bem claro aqui, tá? São 10 filmes de Star Wars Ou seja, cerca de 22 horas e 25 minutos De show Tentado na sua frente No seu sofá Assim, por mil dólares Mano, eu assisto uma semana inteira Sinceramente Eu fico 100 horas assistindo Star Wars Mas assim Você tem que ser uma pessoa ativa no Twitter Ah, tá Ativa no Twitter Você tá com um pouco de ódio das notícias? Parece Não Parece um pouco Enfim E é... É ifo É ifo Bom Nessa vibe, né? De Ludmilla cantando verdinha De... Gloria Gugu Seda Napa Caraca, tá difícil falar hoje, mano Tá difícil Enfim, nessa vibe A Agência Nacional de... Vigilância... Vigilância sanitária Isso Mais conhecida entre parênteses como... Anvisa Anvisa, olha lá Aprovou nesta terça-feira, dia 3 A liberação de venda de produtos com THC Para uso medicinal no Brasil Olha o futuro chegando aí Olha lá Toque, toque, Paula Toque, toque Alô, quem é? Futuro Uou Bafafá da semana agora, hein? Vou até sentar aqui na minha própria perna Para quê? Para ficar mais alta Fica, fica mais zero No meio de sua apresentação Gloria Grubli Olha, falando nela Falando no Sedanato Falando nela, olha Um fã, né? Subiu no palco No meio da apresentação E Gloria Grubli Deu uma empurrada Né? Agora vamos entender direito o que aconteceu? Vamos entender direito o que aconteceu, então Há um tempo já Esse tipo de coisa acontece, né? E tá ficando bastante recorrente Nesses shows das drags Pablo Gloria Eu ouvi algumas reclamações em relação a essa galera Você ouviu, Paula, umas reclamações? Eu ouvi as reclamações Você ouviu? Tá bom Não foi só nesse show Não foi só com a Gloria Isso tá acontecendo faz um tempo já E o que aconteceu? Bem na hora que o fã vai subir A Gloria meio que tipo Tá ali na apresentação Tá não sei o que Ela olha ali Faz a olhar Ela já manda um Não faça isso Meu anjo A POC foi lá Subiu do mesmo jeito Nisso ela deu um abraço Educadíssima ainda Não é mesmo? E depois Mesmo depois de falar não Depois deu aquela empurrada, né? Aconteceu que gerou uma grande discussão na internet, né? Porque uma galera ficou falando que Ah, subiu pra cabeça a fama Que a Gloria tem que lembrar que são os fãs Que fazem isso por ela E metade ficou falando bem feito Que essas POC folgadas tem que se ferrar mesmo Não sei o que Não, não, não Porque as POC estão Tem umas POC bem folgadas aqui Cara, você não sabe No tempos que a gente vive no Brasil Na política brasileira Com tanto ódio LGBT Será que o cara sobe lá Com uma faca e esfaqueia ela lá em cima? Eu sempre vejo isso no pior, cara Mas não é Mas vai que tem isso? Então Eu vou entrar nesse mérito, inclusive Que é a grande questão é o seguinte Qual que é a minha opinião em relação a isso? Eu acho que assim Como eu falei no começo Não é a primeira vez, mano É toda hora que isso acontece Então vamos pensar Que não é de hoje Que a Gloria tá fazendo os shows Não é de hoje Que a galera tá subindo em palco Então assim Uma hora dá uma irritada Segundo Muita gente Muito fã Perde totalmente a noção das coisas E faz coisas absurdas E depois vem com esses argumentos De Ah, porque eu sou fã Eu posso fazer qualquer coisa Gente Da mesma forma que o artista Tem que respeitar o fã O fã precisa respeitar o artista Tem momentos e momentos, gente A Gloria eu conheço pessoalmente Vejo como que ela trata E é uma pessoa Extremamente incrível Com as pessoas E sempre foi E quem é fã Sabe Mas existem uns abusadinhos Que sempre usam esse argumento Gente, não é porque você é fã Que você pode fazer qualquer coisa Você pode aparecer na casa da pessoa Fazer o que você bem entender Existem limites Em todos os campos É óbvio E ela reconhece isso Que os fãs São pessoas Que fizeram ali a carreira dela E tá certíssima É isso mesmo Mas tem que ter limite, gente Tem que ter respeito Da mesma forma Uma coisa respeitando a outra Não pode fazer qualquer coisa E sair por aí fazendo o que quiser E falar não Porque agora O artista tem que aceitar Porque Não Não é bem assim que funciona Entramos no segundo mérito De que Se existem regras É porque Pra problemas serem evitados Se uma pessoa sobe no palco Concorda que qualquer um pode subir E aí teoricamente Se um pode Todo mundo pode É o que o Cauê falou Pode ter acidente, gente Tem um monte de estrutura Pra você chegar no palco Você tem que pular coisa Tem segurança no meio Gente trabalhando no palco Tem cabo Tem fio Não é pra ficar subindo no palco Assim toda hora, gente Beleza Aconteceu uma coisa De vez em outra Ok, é legal Chega até a ser fofo Mas sempre é osso Então regras existem Porque tem que ser seguida Pra evitar problema Então assim O que o Cauê falou é real Pode subir um loucão Ou enfiar uma faca, gente A John Lerner morreu assim A Christina Grimmie morreu assim Por pessoas dizendo que era fã Então assim Tem que dar uma segurada, né? E mano, desculpa A fã de verdade que vai assistir Ela tá lá pra assistir o show Tá lá pra curtir E mano, o fã vai De todas as maneiras Tentar encontrar lá depois Ou antes Sabe? Vai dar um jeito Não tem que ficar Subindo no palco que nem um louco E essa galera pra mim Que eu penso Essa galera que fica subindo no palco Do nada Do nada Mesmo depois de hoje Você fala assim É uma galera que tá muito louca, velho Mano, não tá certo De qualquer forma Sendo fã, não sendo fã Não tá certo Eu acho que não tá certo também Porque assim Atrapalha Tipo assim A pessoa que subiu Não é a única que quer falar com a Glória Exatamente Todo mundo ali quer Todo mundo quer também E uma atitude dessa Pode arruinar um show Se dá uma merda Você sobe lá E dá com uma coisa errada Mano, a pessoa pode tropeçar Num cabo Acabar com tudo Acabar com tudo Ela pode cair do palco Pode dar Gente Não se faz isso, gente Não se faz isso Vamos respeitar Eu acho que a Glória Ter empurrado Foi uma atitude De saco cheio Já, entendeu Ela já não aguentava mais Provavelmente Ainda assim Ela abraçou Mas ela empurrou De um jeito bem de boa Também Ela não empurrou forte Não Ela foi só um chega pra lá Porque agora Eu falei pra você não tá aqui Você veio, ok Te abracei Agora sai É Foi tipo isso E ela comentou no Twitter Depois falou assim Bom, sobre a fita aí Antes que vire palhaçada Já falei que eu não gosto Que sobe Todo mundo sabe Subiu pra cabeça Nada, Fih Eu ensaio pra estar ali E naquele momento Tô trabalhando Mas se vocês localizarem A POC Eu faço questão De encontrar com ela Aqui em SSA E dar toda a atenção Olha lá Ai que, olha Ela dá atenção Só não vai fazer No meio do show, gente E outra coisa Que eu queria comentar também Esse tipo de gente Sem noção Acontece o tempo todo, gente O YouTube Music Convida, me convidou Pra assistir uma gravação Do Dilcinho Na semana passada Eu fui Era um grupo super seleto Eram pouquíssimas pessoas E tinham muitos fãs ali De verdade, né Cara, por várias vezes O diretor Era uma gravação Não era só um pocket show Que beleza Tava rolando uma gravação Que tudo tem que estar Impecávelzinho Porque é uma coisa Que vai ficar fixada Vai ficar, sabe Lá no YouTube E a galera, gente O Dilcinho passava Pra cantar Pra interagir com a galera Mano As mina pegava Segurava ele E tira selfie Mentira No meio da gravação, velho Aí o cara Mano, já não basta Você ter sido convidado Pra estar num lugar super seleto Com tipo 50 pessoas Mano, no meio da gravação Já não basta isso Cara, na tua frente No meio da gravação Adivinha As gravações tinham que ter sido interrompidas O diretor falava Galera Pô, por favor Não vamos ficar tirando selfie No meio da gravação, né Tipo, cara Gente, é bom senso Sabe É bom senso É educação É respeitar o trabalho do outro Você atrapalha todo o sistema Tem toda uma equipe trabalhando ali E depois, obviamente Adivinha O Dilcinho parou pra conversar Com todo mundo Lógico Porque é o que ele ia fazer Já Espera Espera Saiba um momento E outra coisa também Que eu vi com uma cena do Dilcinho Na hora que ele tava Beleza, finalizou a gravação de uma música Na hora que ele saia E voltava pra gravar a próxima Um cara falando Vem tirar foto comigo Ele tinha que explicar Gente, agora eu não posso Eu preciso ir Agora eu não posso Depois E no final foi isso, gente Então assim A minha opinião em relação a isso É osso mesmo Atrapalha, irrita É complicado você manter Essa paciência o tempo todo Sempre Eu acho que tem que ter Um bom senso E ter respeito de ambos os lados Óbvio É, vamos pro comentário dos nós Essa semana É que semana passada não rolou Demos perdão Vamos lá Ou, você viu a roupa da Billie Eilish No Emma? Não Ela tava com aquela coisa Sabe daquelas... Eu até hoje não consigo assistir isso aí Ela tava com aquela roupa Daquelas mulheres, sabe Do... Aquelas lá Sei Como um chapéu daquele Todo de diamante E foi um afronte aos... Aos paparazzis Porque tipo Ela tá sendo muito... Tipo, ela não tá conseguindo viver Tipo como foi a vida da Britney, sabe Ela não tá conseguindo mais viver Nossa, mas... Nossa É incrível Eu achei incrível E eu acho que assim No Halloween Eu aposto que ela vai vestir A gente de Britney em 2007 Ó, a... Eu mesma É o nome dela É eu mesma Ah, tá Não acho justo Pessoas normais Youtubers juntos, não Tô com... Tô com tu, P Outro beijo E não foi só ela Tivemos uma unanimidade De que não é justo O BBB misturar Pessoas anônimas Com pessoas Youtubers Olha só Uma perna mesmo Cristiane Souza Falou assim Impressão Minha ou a Paula e o Cauê Estão mais loucos Que o normal De qualquer jeito Tivemos dois Vimos também Né Que tivemos muitos comentários Nossa, gente A galera tava achando Que... Olha Mas olha Gente Esse dia o Cauê Tinha voltado de viagem Era uma empolgação De encontro de amigos É E ó Vou te falar Aquilo ali é o normal nosso É Eu cheguei aqui Tipo uma hora da tarde A gente foi gravar 10 horas da noite É A gente ficou o dia inteiro Falando Falando Comendo coisinhas Conversando Sobre a vida Então é isso Tá bom? Muito obrigado Por quem ficou até o final É Não esqueça do like E de comentar aqui embaixo Por favor Pelo amor de Deus Sério Gente, sério A gente tá fazendo tudo bonitinho A gente tá tentando Deixar tudo O melhor jeito possível Pro YouTube funcionar Pro ele distribuir Né Pro algoritmo Então tá bom Então tá bom Um beijo E até o próximo diário Senhor